o pessoal belezinha vocês é que eu vou mostrar pra vocês hoje aqui ó é que não só depende da gente né o serviço correr normalmente e bem feito olha aqui que aconteceu depois de um banheiro todo montado certinho bonitinho arrumadinho é faltava colocar o espelho o pessoal da vidraçaria veio colocou o espelho e adivinha olha aí ó passaram a broca bem no meio do cano um erro um acidente pode ser mais um pouquinho também de negligência porque olha aqui ó temos aqui a linha do cano que dá pra ver direitinho ó que segue aqui vem pra cá vai na torneira e desce aqui ó então é claro que o acidente ninguém saiu de casa programado pra furar o cano do cliente né mas que eu digo o seguinte pessoal a pessoa tem que ter o profissional tem que ter um certo cuidado quando vai fazer um serviço na casa do cliente é aqui ó no caso ó simplesmente se o pessoal tivesse um detector de metal e de cano de água né quatrocentos quinhentos reais compra fácil fácil aí ele identificar que aqui tem a onde ia fazer o furo tem a linha d'água os profissionais não investem em ferramenta e quem acaba pagando o pato é o cliente ou melhor o cliente e a pessoa que tá fazendo a construção né no caso eu adivinha vamos ter que arrecar toda a pedra retirar o espelho tirar o azulejo furar a parede consertar o cano é uma mão de obra uma batalha muito grande pessoal mas fazer o que né vamos lá quebrar esse azulejinho aí ó e fazer a recuperação desse cano dá vontade de brigar pessoal dá vontade de brigar dá vontade de espernear porque é bravo mas vamos lá grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser Fui Fui